A coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura já tem uma nova empresa trabalhando, fazendo essa coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura, mas a população está questionando se realmente vai ser feita a coleta, se está fazendo, então são várias perguntas que a população começa a questionar e querendo saber. Mas quem vai explicar melhor sobre o assunto é o seu Alzemar Campos, que é gerente regional aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar para você em casa como é que está a coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. O Sr. Alzemar, a coleta está sendo feita, até mesmo foi montada uma força-tarefa para que isso acontecesse. Perfeitamente, muito bom dia a todos. A Amazon Forte, que é a empresa que hoje está responsável por essa atividade, ela montou uma força-tarefa, colocando caminhões a mais do que o previsto para a região, a partir de sábado, desde sábado passado agora, e ela tem como meta, ainda essa semana, entregar o município totalmente atendido. Parte dele já foi atendido, a gente sabe que ainda existem alguns bairros que estão pendentes, mas essa semana ainda a gente garante a entrega do município com a coleta totalmente regularizada e a partir da semana que vem a gente já volta para aquele cronograma que já era executado pela empresa anterior, estipulado pela prefeitura, de forma que o município tenha as suas expectativas de coleta de resíduos atendida perfeitamente. Zemar, hoje vocês estão com quantos caminhões nas ruas trabalhando? O cronograma daqui, ele exige três caminhões, hoje nós temos quatro caminhões trabalhando em dois turnos, é como se fossem oito caminhões trabalhando na cidade, isso tudo para tentar agilizar, tirar esse passivo de algumas semanas pendente de coleta de resíduos e que a população esteja satisfeita com o trabalho executado pela empresa o quanto antes. Outra coisa também que dificulta um pouco o trabalho de vocês é o aterro que fica fora do município e em outro município também. Perfeitamente, isso é um fator que nos preocupa bastante, são três horas de deslocamento só para o caminhão descarregar, então isso faz com que a atividade de destinação final desse resíduo coletado na cidade seja prejudicada. A gente sabe que é uma realidade, a gente tem que se adequar a isso e a gente está tentando fazer com que os resultados sejam o mais breve possível para a comunidade e para a região como um todo.